Com a presença do deputado Duarte Mechir, com a presença do deputado Ulisses Gomes e do deputado João Vítor Xavier, declaro aberta a nona reunião extraordinária da comissão de redação da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Registro também, compondo o quórum, a presença do deputado Dorgal Andrada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a discutir e a votar pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Suspendo os trabalhos e, no momento adequado, retomaremos as atividades da comissão. Legenda Adriana Zanotto